As teorias são essas que eu tenho? Sabe o que é, Johnny? É que minha mãe tá tentando arrumar uma empregada pra gente. Eu já te falei o que eu penso, né, Rô? Johnny, mas... Não dá pra gente ter uma empregada agora, Rô. Não dá, poxa, não tenho condições. Eu já te falei, a gente vai ter que viver de acordo com o que eu ganho, né? Ô, Rô, o apartamento da gente é pequeno, vai. Ó, o que a gente pode fazer é contratar uma faxineira pro serviço mais pesado. O resto é você que tem que fazer, né? Johnny, acontece que eu não sei nem cozinhar, Johnny. O meu pai conta que minha mãe quando casou não sabia nem fritar um ovo. Ô, Rô, o que você não sabe, você aprende, né? Eu escolhi todas essas aqui, ó. Escolhi muito bem. Olha que coisa legal, material. Então, essa aqui é pro Tito. Olha que lindo, né? Muito lindo. Vai combinar com os olhos dele. Olha, essa aqui, olha. Essa aqui é pro Carlito. Tem... Essa aqui é pro Zezinho. Sei lá, olha aqui, olha. Acho que vai servir, né? Santuza, Santuza, peraí um minutinho. Tudo bem, mas... Pra você. Aqui, daqui tá pro Carlito, pro Tito, pro Tito. Pra você, você. Peraí que é. Engraçado. Eu nem tinha pensado em mim, imagina. Ai, criatura de Deus. Assim não tem jeito, não dá. Santuza, assim não dá mesmo. Você tem que arrumar uma coisinha coitinha pra se vestir. Pra poder continuar conquistando seu marido. Não dá, Santuza. Olha, a mulher não pode relaxar. Tem que tá sempre seguindo, acompanhando o marido sem presente. Você desculpa eu estar falando assim, Gil. Não. Você desculpa. Tá me metendo assim na tua vida. Eu juro, viu Santuza, eu não tô nem pensando em fazer negócio. Não é esse o papo. Eu tô querendo explicar pra você que... Você tem que... Tem que pensar em você. Tem que se arrumar. Tem que ver coisa pra você também. É ou não é, Magali? Ah. Eu também acho, eu também acho. Então... Então a senhora me ajuda a arrumar alguma coisa. Não ajuda? Senhora, né? Quer dizer, tá me botando velho. Não, não. Não, não. Imagina essa... Você é tão linda. É que eu tô acostumada a chamar você de dona. É isso. Então desacostuma, né? Desacostuma. É, claro. Vamos ver uma roupinha? Vamos. Magali, aquele vestido, aquele... Aquele lindo? Esse mesmo, eu acho. Esse é lindíssimo. Olha, é o seu nome. Nossa, meu Deus. Isso é quanta cor, né? Bonita. E assim, direitinho. Bota direitinho. Olha que lindíssima, Santuza. Olha. É? Linda. É. E aí, Gustavo. O que você tá achando do meu carro? É lindo mesmo, seu Anselmo. Dinheiro jogado fora. Eu não faria uma coisa dessa, não. Estava mesmo. Precisamos trocar de carro. Eu não troco meu carro por nada neste mundo. Faz mais de 20 anos que eu tenho. Desde os tempos da falecida, tá perfeito. Não. É, já não se fabricam mais caros como antigamente, não, né? É isso. É isso. Ah, Elisa, como vai? Vamos dar uma volta? E você, Nonô? Não, eu não quero, não. Muito obrigado. Você, Gustavo? Ele não pode ir, não. Sabe que tem muito serviço e temos a hora do expediente, né? Tá bom. Então vamos. Obrigado. Meu amor, eu posso lhe perguntar uma coisa? Pode sim. Você vai depositar o cheque quando, hein? Vou depositar amanhã, tudo bem? Aham. O seu Anselmo... O que tem? Ele tem algum tipo de interesse especial pela Elisa? Ué, só agora que você notou, é?